Música Começa o espetáculo, vai rolando a bola aqui Comercial e Botafogo Sub-13, o primeiro clássico Sub-13 do Paulistão E aí vai girando, olha só que bola enfiada, vem perigo pra meta Comercialina passou do primeiro, que bom lance, bateu pra fora Pra fora Marcos Moraes, ele fez tudo certinho na cara do gol Um jogão de bola, Botafogo e Comercial, Comercial e Botafogo pelo Sub-15 e 17 Lá vem o Pantera, lá vem o Pantera, bom toque de bola, passou por cima, tiro de meta Olha a passada de bola, bateu Boa defesa do Pedro Luca, atento ao jogo Seis Rafael, já perdeu a bola, boa chegada do Giovani Vem em profundidade, olha o Pantera chegando, olha o Pantera chegando Para a bola, boa chegada do jogador da equipe Comercialina Passa do primeiro, passa do segundo, vai cruzar pra dentro da área Passou, bateu Olha o toque de bola, Rana fica com ela, vai o Rana, vai o Rana Viu bem o companheiro, passa ali pra dentro da área Bateu, Leonardo tava lá pra fazer a defesa Termina aqui o primeiro tempo, começa o segundo tempo aqui O Cauê, o Cauê, ele é perigoso, ele é perigoso Boa marcação em cima dele, do primeiro, do segundo Passa ali, bateu Firme no meio do gol, Pedro Luca faz Faz a marcação e tira O placar ainda não mexeu Passa por todo mundo, bateu, olha lá Guarda, guarda, ele é gol GOOOOOOOL Cruzamento feito, passou, guarda, ele é gol GOOOOOOOL É do Botafogo João Vítor é o nome da fera Quando tínhamos jogado os 23 Dessa etapa complementar, Marcos Moraes O zagueirão foi lá e cabeceou pra dentro do gol, Marcos Olha o toque de bola 25, falta 5, mas os acréscimos Vamos ter jogo até os 34, eu acho Olha o Botafogo, olha o Rana Olha o Rana, que boa bola Limpou bem, deixou na cara do gol Bateu, que perigo O jogador da equipe Botafoguense Deu bobeira Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai bater, bateu Boa defesa do goleiro Leonardo E vibra muito o goleiro do comercial Como se tivesse catado um pênalti, né E foi realmente a bola do jogo O jogador do Botafogo Teve a chance mais uma vez Olha, vem a equipe, bateu um bate E é gol Gol Do Botafogo João Vitor João Vitor, João Vitor João Vitor É o nome dele Dentro, olha que coisa linda Bateu Que coisa linda de chute Acabou Final De jogo aqui na joia O Botafogo Vence de virada 2 a 1 Em cima do comercial No primeiro clássico Do interior paulista Das categorias 11 e 13 Masда João Vitor João Vitor João Vitor A